Música Teleespectadores, GEMEN, Televisão e Rádio Nacional, GEMEN, em Timor-Leste. Este episódio é 426 na sua gravação. Sou a irmã Margarida Pereira de Jesus da Silva, da Comunidade Cristo de Betânia, Portugal. Sou missionária. Venho neste momento a partilhar convosco, irmãos em Cristo, sobre a palavra ou sobre o tema que diz viver segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito de Cristo. Meus irmãos em Cristo, nós fomos batizados em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No dia em que nós batizamos, o Espírito Santo marcou em cada um de nós o seu selo, o seu sinal, o Espírito deixou em cada um de nós. é por isso que São Paulo, na sua Carta aos Gálatas, eu quero fazer esta reflexão da Carta de São Paulo aos Gálatas, que ele nos convida a viver nesse caminho, nesse seguimento do Espírito de Cristo, porque este Espírito já está dentro de nós. São Paulo nos convida a viver segundo o Espírito, porque ele entende que é dentro de nós, dentro de nós, o ser humano, temos dois desejos, que é o desejo da carne e o desejo do Espírito. Se nós caminhemos segundo o desejo do Espírito, o desejo da carne que está em nós, ele vai eliminando. Mas se for ao contrário, se nós caminhemos segundo o desejo da carne, nós eliminamos o querer ou o desejo do Espírito, que o Espírito Santo marcou em nós no dia do nosso batismo. São Paulo nos diz que o desejo do Espírito e o desejo da carne são dois desejos opostos, ou contrários. O desejo da carne é diferente ao desejo do Espírito. Por isso, precisamos saber bem para nós podemos caminhar segundo o desejo do Espírito, porque nós fomos batizados para ser homens e mulheres espirituais e não homens e mulheres materialistas, porque as matérias são meios e não é o fim, não são os fins. Os meios para podermos alcançar a verdadeira espiritual, verdadeiro sentido em Deus. e aqui São Paulo designa estes dois desejos, o desejo da carne e o desejo do Espírito, que ele disse que o desejo da carne são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão, inveja, bebedeira ou embriaguez e mais outras coisas, orgias, violência, rancor e etc. Neste tempo do Advento, também nós paramos um pouco para verificar se estes atos que acaba de o nomear, ou seja, o que disse São Paulo, se uma delas, destas atitudes, está dentro de nós. se ele está dentro de nós, é isso que nós procuramos mudar, porque é a oportunidade de nós mudarmos essas atitudes, porque essas atitudes nós saciamos-nos o desejo da carne. Ao passo que o desejo do Espírito, também o São Paulo descreve aqui, que o desejo do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, autodomínio, o respeito, a mansidão, autodomínio, o domínio de si. Estes são os frutos do Espírito Santo. Nós colocamos essas listas na nossa frente, ou seja, se nós tivemos a Bíblia em casa, podem abrir para ver, verificar bem claro essas duas características, o desejo da carne e o desejo do Espírito. Vocês vão encontrar no livro da Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13 a 26. Ali, nos mostra para nos verificar em que atos, em que desejos que nós mais praticar nessa caminhada, nessa vida, o desejo da carne ou o desejo do Espírito. Esses, meus irmãos, telespectadores, TV, Rádio Nacional Giménio, Timor-Leste, esses são os caminhos que, como cristãos, devemos praticar todos os dias, porque nós somos cristãos de 24 horas, ou seja, nós somos cristãos na sua totalidade. Nós queremos viver segundo o Espírito, porque o Espírito que nos leva à vida eterna. Nós praticamos esse desejo do Espírito para podermos gozar tudo o que é bom, tudo o que vem de Deus, já nesta vida, já neste mundo, já nesta caminhada, para podermos alcançar a sua plenitude. A sua plenitude em Deus, mas Deus está conosco, Deus também caminha conosco já neste mundo. Foi por isso que nós fomos batizados. Foi por isso que nós recebemos esse batismo, para nós vivermos segundo a vontade de Deus, ou seja, segundo o Espírito, o querer do Espírito. Por isso, o desejo do Espírito é tudo isso, viver na alegria, viver no amor, viver na paz, viver na bondade, viver na paciência, viver no autodomínio. Esses atos, esses desejos, certamente agradam a Deus e agradam aos nossos irmãos, a quem todos os dias nós convivemos. Ao contrário, os desejos da carne, entristecer o Espírito Santo que já marcou em nós, ofender a Deus e também ofender aos nossos irmãos, a quem nós convivemos durante a nossa vida, ou seja, de manhã até a noite, onde quer que nós estejamos em casa, no trabalho, nos divertimentos. Meus irmãos, neste tempo de Advento também eu convido um tempo de paragem para nós olharmos para nós e ver se todos estes desejos em que lado nós praticamos mais? Ao lado do Espírito ou ao lado da carne? Se nós praticamos mais ao lado da carne, nós temos muitas oportunidades para se mudar. Nós temos muitas oportunidades, nós temos muitos tempos, nós pedimos ao próprio Espírito Santo que está dentro de nós, que nos ajude, que nos ilumine, que nos guie e que nos conduz seguindo a vontade, seguindo o desejo de Espírito, porque Ele, o Espírito Santo, Espírito de Cristo, Ele é a protagonista da missão. Ele que começou desde o início da criação do mundo. Nós agora colaboramos com o Espírito Santo para alargar a missão, alargar a bondade de Deus, alargar o amor de Deus, alargar a alegria, alargar a paz, alargar a bondade, alargar a justiça, porque isso tudo é pertença a Deus e Deus deseja que nós já gozamos também tudo isso, porque isso são frutos do Espírito Santo, já nesta vida, já aqui neste mundo, para podermos alcançar plenamente em Deus um dia quando nós partimos, porque a nossa caminhada ou a nossa vida terrena neste mundo é breve. Então, meus irmãos, pensamos na nossa vida eterna, que é uma vida eternamente sem fim. Nessa caminhada, nessa vida terrena, é breve, é uma vida breve. Então, nós fazemos este discernimento e sabemos o que está a mais em nós. E assim, oremos para que o Espírito Santo nos envolve com a sua luz, com a sua força, para que pratiquemos sempre o desejo do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ilumine, nos acompanha nesta caminhada para alcançar a vida eterna. Amém. Amém.